Muito bem, e olha o que aconteceu em Vilhena, o rapaz escapou de duas tentativas de homicídio, tá? Essa informação eu levei ao ar, onde elementos chegam de carro ali e saem metendo bala, tinha um pessoal no bar. Nessa ocorrência, tem um rapaz que foi alvejado, tá? Mas atiraram, acho que mais de 20 vezes contra ele. Os caras chegaram e meteram bala, ele foi socorrido, mas deram mais de 20 tiros nele. E um outro rapaz foi baleado, na verdade, duas pessoas foram baleadas nessa ocasião aí, ó. Nessa ocasião. Duas pessoas, olha aí, os caras saem, olha lá, e vão se mandar, ó. Né? Os caras chegam e saem. Isso foi de moto, eles chegaram de moto e foram metendo bala. Não pode deixar a imagem de novo, volta a sua imagem aí, isso aconteceu em Vilhena. Por que eu tô trazendo essa informação? Eu levei essa informação, olha, esses dias atrás, olha, vocês vão ver, os caras chegam, olha lá, mete bala, todo mundo sai correndo e sai metendo bala, ó. Aí lá já tem um baleado, ficou dois baleados aí, um se fingiu de morto e caiu ali, foi morto, tá louco. Aí dois foram baleados ali, teve um que levou, eles deram mais de 20 tiros no cara, acertaram uns tiros, tá? Aí foram socorridos, se recuperou. Esse que foi baleado, um dos que foi baleado aí, sofreu uma outra tentativa de homicídio, agora sim, mostra a imagem da casa. Ele mesmo entraram numa casa atrás dele e balearam outra pessoa e balearam esse que foi baleado ali também. Ele se sarou, beleza, e tava nessa casa aí, lá em Vilhena. Os caras chegaram, balearam dois, inclusive esse que escapou da primeira tentativa, que levou mais de 20 tiros na direção dele, pegou alguns tiros, acertaram ele. Ele foi alvejado de novo, mas desta vez com sete tiros. No glúten, braço, no escápula, em costas, e foi socorrido, está fora de perigo a informação. Nós temos isso em Vilhena. A polícia lá em Vilhena tá investigando esse caso aí, ó. Já pensou, rapaz? Vamos conferir um recado agora do grupo Gilberto Miranda, tá no ponto? Na tela. Filha, seu bisavô ganhou essa fazenda do zero. Depois, veio seu avô e fez ela crescer. Agora é a nossa vez. Se seus avós estivessem aqui, certeza que iam falar. Vai trabalhar! Chegou a sua vez de fazer história. Nova Fiat Titano.